Bem, são 3 horas da manhã e a cidade do lado de fora da janela está dormindo profundamente. Você, por outro lado, está hiperfaminto e um pouco inquieto. É a insônia que o está mantendo acordado? Não, é algo totalmente diferente, o jet lag. E um dos maiores mistérios disso é, por que ele é pior quando se voa para o leste? O jet lag acontece quando você cruza vários fusos horários, enquanto viaja de oeste para leste ou vice-versa. É difícil para o seu corpo alinhar o relógio interno a um novo fuso horário. É por isso que você experimenta todos os tipos de sintomas irritantes, desde dores de cabeça até perda de apetite. Suas refeições e horários de sono ficam completamente bagunçados. Você se sente animado à noite e grogue durante o dia. Devo continuar? Quase todos os passageiros do avião já sofreram jet lag pelo menos uma vez durante sua carreira de viajante. E, ainda assim, existem muitos mitos em torno desse fenômeno incômodo. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o motivo do jet lag é a mera falta de sono. Mas tem mais a ver com o relógio biológico ser regulado pelos ciclos claro-escuro do seu fuso horário local. É por isso que o seu relógio biológico fica terrivelmente confuso quando você chega a um destino com um ciclo de claro-escuro totalmente diferente. Para combater o jet lag e chegar a um lugar fresco como uma margarida, basta tomar algum remedinho. Desculpe, não funciona dessa maneira. Não existe uma maneira mágica de lidar com o jet lag de uma vez por todas, porque, novamente, não se trata apenas de dormir. Além disso, os comissários de bordo podem contar uma ou duas histórias sobre os resultados desagradáveis dos passageiros que levam algo para dormir durante o voo. Existe um equívoco de que os voos que partem à noite e chegam pela manhã podem ajudá-lo a lidar melhor com o jet lag. Confie em mim, se você não for um sortudo passageiro de primeira classe, sua cama ganhará na disputa com o assento de avião. É melhor pegar um voo diurno e tirar uma soneca depois de pousar. Você terá mais força para combater o jet lag. O jet lag pode atingi-lo, não importa para onde você esteja indo. Na verdade, não. Se você voar de sul para norte ou vice-versa, ou seja, permanece no mesmo fuso horário, o jet lag não será um problema. Claro, se for um voo de 10 horas, você se sentirá cansado, desidratado e meio entorpecido por todo o corpo, mas isso passará após uma boa noite de sono. Voar de leste a oeste e vice-versa é outra história. Tais viagens causam o jet lag, e essa condição não é brincadeira. Os passageiros regulares sabem com certeza que leva muito mais tempo para se recuperar depois de viajar para o leste do que quando se está indo para o oeste. Esse paradoxo permaneceu sem solução até os físicos descobrirem o mistério. Eles usaram um modelo matemático que demonstrou que determinadas células cerebrais, chamadas células do oscilador neural, reagem de maneira diferente, dependendo se você está viajando para o oeste ou para o leste. Estas são as próprias células que regulam seu ritmo circadiano, seu relógio interno, de 24 horas, responsável pelo ciclo sono-vigília. Quando você viaja para um local com um fuso horário diferente ao que está habituado, as células não conseguem se acostumar com esse novo ambiente com rapidez suficiente. Descontentes, elas se revoltam e atrapalham seu padrão de sono, metabolismo e muitos outros processos corporais. Essa turbulência dura pelo menos alguns dias. Mas vamos voltar à questão de por que ir de avião para o leste cansa mais. Ao voar para o oeste por vários fusos horários, você prolonga automaticamente o seu dia, pois será mais cedo no seu destino do que em casa. Viajar para o leste encurtará o seu dia porque, quando você chegar, será mais tarde do que no fuso horário de onde saiu. Essas células do oscilador neural seguem um ciclo que é, na verdade, cerca de 30 minutos a mais do que 24 horas. Por isso, é mais fácil prolongar a duração do seu dia do que reduzir. Foi o que o modelo matemático desses físicos provou. Ele mostrou que, se você viajar por três fusos horários em direção ao oeste, ficará totalmente bem em três dias. Depois de voar por seis fusos horários, precisará de cerca de seis dias para se recuperar. No entanto, se estiver indo para o leste, levará pelo menos quatro dias para se adaptar ao novo ambiente após cruzar três fusos horários. Para seis fusos horários, o tempo de recuperação se estende até oito dias. A propósito, algumas pessoas lidam melhor com o jet lag do que outras. Tudo graças ao ciclo natural de células cerebrais, que varia de indivíduo para indivíduo. Embora você possa ter um ritmo circadiano de 24 horas e meia, os de outras pessoas podem ser mais curtos ou mais longos. É a diferença entre o ciclo celular do cérebro e as 24 horas que determina o quanto cada um sentirá o jet lag. Os pesquisadores criaram essa teoria do fuso horário com base nos conhecimentos sobre o cérebro humano. Eles ainda não a testaram experimentalmente, mas quando o fizerem, ajudarão os viajantes a lidarem melhor com esse inconveniente de pós-voo. Conte para nós nos comentários o que você faz para superar o jet lag. Quanto a mim, tenho alguns dos meus próprios truques, além daquilo que os especialistas recomendam. Mesmo que não se possa evitá-lo completamente, pelo menos é possível torná-lo mais suportável. Descanse bem e durma bastante antes de sua viagem. O estresse e pré-voo e fazer as malas durante a noite causam cansaço, o que intensifica o jet lag. Reduza a cafeína. Não logo antes do voo, como a maioria dos viajantes, mas com 12 a 24 horas de antecedência. Isso impedirá que o seu corpo fique superestimulado e você adormecerá em uma hora razoável em um novo fuso horário. Se o seu voo for noturno e dormir em um avião é um problema para você, prepare-se para a viagem com antecedência. Leve uma máscara para dormir, travesseiro para o pescoço e tampões para os ouvidos e use roupas confortáveis. Tente se mover o máximo que puder antes e durante o voo. Ficar numa mesma posição por um longo tempo fará com que seus ombros, quadrinhos e costas fiquem tensos. Com alongamento ou um agachamento aqui e ali, esticar os braços acima da cabeça, você se sentirá melhor. Descubra se você deve dormir no avião ou não antes do voo. Tudo depende do horário de pouso no destino. Se for chegar à noite, dormir a bordo pode resultar em uma noite agitada e arruinar o primeiro dia. Se a chegada for pela manhã, é melhor tirar pelo menos uma soneca durante a viagem. Você estará mais ou menos descansado quando chegar ao seu destino. Beba muita água. A hidratação adequada ajudará seu corpo a se adaptar ao novo fuso horário mais rapidamente. Você também pode comer alimentos ricos em água como frutas, tomate, aipo ou pepino. Assim que pousar, comece a se movimentar. Por mais impossível que pareça, o movimento irá recuperar seu ritmo circadiano. Ajuste a temperatura no seu quarto para que fique um pouco mais frio. Isso o ajudará a adormecer mais rápido e a ter melhor qualidade de sono. Além disso, lembre-se de manter seu quarto escuro. Isso aumentará a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo ciclo sono-vigília. A propósito, poucas pessoas sabem que voar não é a única causa do jet lag. Digamos que você siga uma programação totalmente diferente nos seus dias da semana do que no fim de semana. Então, seu relógio interno também pode ficar fora de sincronia. Esse fenômeno ainda tem seu próprio nome, jet lag social. Agora imagine ir para a cama às 2 da manhã e acordar às 11 do sábado, enquanto você normalmente dorme das 11 da noite às 6 da manhã nos dias úteis. Não é à toa que isso pode levar a uma incompatibilidade entre o relógio interno e o tempo real. O jet lag pode estragar os primeiros dias de suas férias, mas também pode oferecer algumas das melhores experiências de viagem. Se você se sentir revigorado e com energia, pode fazer uma excursão até tarde da noite e admirar as luzes da cidade. Ou não será um problema para você acordar bem cedo para ver um nascer do sol de tirar o fôlego. Basta seguir o fluxo e, bem, procurar o que de mais incrível a vida tem para oferecer. E se aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. Aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e, como eu disse, lembre-se de permanecer no lado incrível da vida. Basta clicar à esquerda ou à direita e, como eu disse, lembre-se de permanecer no lado incrível da vida.